A vantagem não marca falta, vantagem é portuguesa, Bruno Rodrigo, Silvio Criciúma escuregou, aí o Diogo tocou para o Joãozinho, pé esquerdo, vale a festa, vale a comemoração do Joãozinho, do torcedor da Lusa, no passe do Bruno Rodrigo, que categoria, no outro, um passe do Diogo, ser ligado no primeiro futebol, tudo que foi curtido daqui a pouco, o gol da Ponte Preta, avançando o remo por 1x0, Silvio Criciúma saiu errado no pé do Diogo, já faz o lançamento rápido, vem para o Souza, no mano a mano, arriscou de pé direito, agora vai para fora, É o Joãozinho, boa bola por dentro, do Souza, chegou para o Diogo, está! Mais 2x1 em cima do Cristiúma, que passe do Souza, aí o Diogo escolheu o canto, topou de pé direito, marca o gol da virada portuguesa, 2x1 para o Cristiúma, aqui no Canindé, Willi, A linha de 3 zagueiros, zagueiros, do Cristiúma, falhou, né? Na verdade, o Cristiúma falhou desde o meio de campo, perdeu a bola, e aí não teve como recompor essa zaga, os zagueiros estavam em linha, né? Não estão goiando, já fez a tempo do Maurício, toca a bola para o Diogo, o Diogo toca por dentro do lance, tem um gol dentro do gol! Você é ligado no Premier Futebol Clube? Qual o clássico do Brasileiro de 2006 você quer rever? Depois desse lance, nós vamos dar as parciais, porque vem descendo de novo o time da portuguesa, bola para o Diogo! Gol! Diogo da portuguesa! Aos 29 minutos desse segundo tempo, mais uma arrancada do Leonardo, na tela do esquerdo, ele fez o cruzamento, Diogo! O craque da portuguesa marca o terceiro gol da Lusa! 3 portuguesa, 1 Cristiúma, de novo para você, por outro ângulo, para a torcida a comemorar do Canindé! Reisamento, que é de graça para o time da portuguesa, aqui na direita que aparece para jogar é o Milton Goiano! Passamos de 34 minutos! Diogo saiu no drible de corpo em cima do Cláudio Luiz! Já passou o Milton Goiano! Lançamento para ele, posição legal, Silvio Crisilma derrapou o Goiano! A bola é alta, o toque do Souza, Diogo! Gol! A bola atravessou toda a grande área, aí o Souza lá atrás, vai por trás do zagueiro, por topo gol, Diogo chega por dentro! Isso, o Noriega já está com jeito de goleada, Noriega! E merecida, porque faz um grande jogo o time da portuguesa, a gente percebe que é um jogador diferente, talentoso, como é o Diogo, uma das grandes revelações da série! O jogo de falta, o juiz dá vantagem, segue o jogo, Joãozinho, sai o cruzamento para a área, Souza defendeu, Diogo pegou a sobra, batida! Gol! Do Joãozinho Souza, que nem é grandalhão, vai subir o sozinho, de cabeça, Gilvão ainda fez uma grande defesa, e no rebote, também sozinho, Diogo teve tempo de pegar a bola, dominar e soldar o pé direito, 37 minutos! Portuguesa! Vamos puxar a portuguesa! Toque do Souza aqui para o Diogo, pode devolver no Souza, deu legal bandeira, saiu na cara do gol, por dentro tem o Joãozinho, rolou para ele, gol aberto, a batida! Joãozinho! Outro contra-ataque rápido, mortal, incisivo da portuguesa! Marcou ali o Luiz Cláudio, a portuguesa já retomou, e já ligou o contra-ataque, Diogo vai passando o Hilton Goiano, Diogo rolou para ele, dominou de frente, a batida está! Calma! O Milan saiu corajosamente, fez a defesa, e já lhe bancando para o contra-ataque, já nos acréscimos! Bola do Valber, lá para o lado esquerdo, chegou Leonardo, posição de cruzamento, preferiu segurar, rolou para o Diogo, para a esquerda a batida! Bola do Valber, gol! Série A do Campeonato Brasileiro, acabou o Campeonato da V Portuguesa, dá de novo a Série B! Nesse lance, ó, Sereto, perdão, Sereto, nesse lance bonito do Diogo, a portuguesa reclamou uma falta, vamos ver aqui, ó! Diogo pegou sem problema nenhum, confirmando então que o Barueri vai do Botão do Ituano, lá em Barueri, 3x2 lá na arena! Escapou no Diogo, chegada boa do Diogo, ele foi pego por trás, e o Carlos... Vamos ver aqui, ó, olha aí, ó, já temos 40 faltas, vai levando a portuguesa para o ataque! Tem jogo na direita, tem jogo na esquerda, ele mandou para o Diogo de primeiro, olha o preto! Outra vez, o preto se atrapalhou! Hoje aqui, alguns bons contra-ataques, mas perdeu uma grande chance de gol! Passamos de 35 minutos, segundo pé, bola para a área, Diogo dominou, tirou do goleiro! Gol! Tática! Posição legal do Diogo! E a portuguesa faz 2x1! E a portuguesa mereceu marcar esse segundo gol, a portuguesa estava colhida um pouco em campo, deixando o Paulista atacar e aproveitando...